Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra você meu seridó, aquele abraço, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo Potiguar, aparece sábado hoje 16 de novembro de 2013 depois de ontem o feriadão dia 15, sexta-feira da proclamação da república estamos chegando com esse feriado estendido pra você que acompanha o nosso programa em todo o estado do Rio Grande do Norte confira no nosso programa de hoje, duas entrevistas com duas mulheres que são membros da Força Aérea Brasileira que se encontram em Caicó na Operação Cruzex 2013 você vai saber porque que essas mulheres escolheram a profissão da Força Aérea Brasileira um pouco das suas histórias daqui a pouco dentro do nosso programa o Conexão RN foi ao encontro dos peregrinos de São Judas Sadeu que vieram a pé da última quinta-feira de São José do Ceridó para Caicó São Judas Sadeu que é o padroeiro do bairro Samanaú hoje sábado inclusive tem um jantar da festa, tem programação hoje à noite lá no bairro Samanaú vivendo a festa de São Judas Sadeu os peregrinos saíram de São José do Ceridó até a cidade de Caicó a pé você vai conferir essa história daqui a pouco dentro do nosso programa o Conexão RN está no ar a partir de agora começando o programa Conexão RN para esse sábado boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte acompanhando o nosso programa Conexão RN o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, da sintonia acompanhando a gente em todo o estado o nosso Conexão RN que tem apresentação de Cardoso Silva mesa de áudio e produção aí também de edição de Cainan Cardoso hoje teremos as imagens aí como cinegrafista também na reportagem de São Judas Sadeu também da Caroline Cardoso hoje ela foi estreando aí como câmera também aí no nosso programa e aí fez aí as suas primeiras imagens na matéria daqui a pouco você vai acompanhar que é a matéria sobre os peregrinos que saíram a pé da cidade de São José do Ceridó para Caicó começando o programa vamos trazer aí a história de duas mulheres que escolheram a profissão da Força Aérea Brasileira por que que elas resolveram escolher a Força Aérea Brasileira uma é paulista, uma outra é carioca vamos começar com a Márcia que começou com a nossa reportagem e falou sobre um pouco da sua história confira agora na tela do Conexão o nosso programa Conexão RN hoje conversa com duas mulheres duas mulheres que abraçaram uma profissão diferente elas são da Força Aérea Brasileira uma é paulista, a outra é carioca no nosso programa nós já conversamos com mulheres que trabalham como frentistas em postos de combustíveis com mulheres motoristas de caminhão e essas que abraçaram a Força Aérea Brasileira a Intendente Márcia Cardoso ela é de São Paulo, tudo bem Márcia? Bom dia, tudo bom E aí, como é que foi escolher por que a Força Aérea Brasileira, Márcia? Foi uma oportunidade que eu vi de servir ao povo brasileiro, né? Como é que surgiu essa oportunidade? Você tem familiar da Força Aérea? Um amigo que era da Força Aérea? Como é que foi isso? Na verdade meu pai serve ao Exército Brasileiro então ele viu uma propaganda de ingresso da mulher na Academia da Força Aérea em Pirassununga ele me mostrou, eu vi uma oportunidade estudei bastante e consegui ingressar em 2003 na AFA em Pirassununga Como foi o início? Foi difícil? É complicado, né? Até acostumar, mas depois com a ajuda da família a gente vai conseguindo alcançar o nosso objetivo Márcia, hoje tem quantos anos? Hoje eu tenho 30 30. Tem quanto tempo já de Força Aérea? Eu vou completar 10 anos Começou com 20 anos? Isso O que foi viver no universo quase que 90% eu acho masculino da Força Aérea? Na Academia da Força Aérea já tinha mulheres no quadro de intendência desde 1996 Então a Academia em si já estava adaptada para a nossa presença Qual foi o momento mais que ficou marcado nesses 10 anos de Força Aérea? Eu acredito que foi quando eu iniciei o voo que é uma atividade muito importante na minha vida eu sou da aviação, então ficou bem marcado Eu comecei a voar em 2004 na Academia Você já pilota? Já, eu estou tripulando o helicóptero que está participando aqui da Cruzex em Caicó Você é tripulante? Isso Mas já fez voos, já pilotando a aeronave? Sim, sim, já bastante É uma experiência bem diferente, né? É, bem gratificante Há 30 anos já, é solteira, Márcia? Não, eu sou casada E aí, ele é militar, o esposo? Isso, ele é da aviação também, é da minha turma a gente se formou junto em 2006 Assim, não fica difícil, fica mais em casa o trabalho? É, um entende o outro e fica mais fácil, né? Mas, assim, em virtude do trabalho dele, a área que ele trabalha, a região Vocês ficam muito tempo sem se ver? Como é que é isso aí? Acontece, acontece de ter missões, né? Que a gente chama E aí, eventualmente, um viaja, o outro fica em casa Ou os dois viajam, mas dá para conciliar Para aquelas mulheres que nos assistem agora E que têm um sonho também, jovem, aí De seguir a força aérea Qual o segredo, o conselho, pode dizer assim, que você dá para elas também? Eu acho que o mais importante é você ir atrás do seu sonho, né? Estudar e fazer o que for preciso para conseguir alcançar o seu objetivo Eu acho que o mais importante é a dedicação Em algum momento você chegou assim, a se arrepender? É difícil o trabalho, a missão? Ou em nenhum momento passou isso pela sua cabeça? Olha, eu acho que é bem difícil, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça em desistir Eu sempre fui atrás do que eu queria Sempre estudando, me dedicando E eu acho que isso é o mais importante A família encarou isso bem? Você que tem 20 anos, bem jovem Eu fui, a mamãe disse, não, força aérea, não, você é louca Vai ser doutora, vai ser advogada, como é que foi? Não, apoio total O que eu quisesse fazer, eles me apoiaram em tudo Estou feliz com a profissão? Muito feliz Aí mais uma mulher, que é a Márcia Cardoso É paulista, hoje atua onde, hein, Márcia? Hoje eu estou no Rio de Janeiro, servindo no Esquadrão Puma Terceiro do oitavo Boa sorte para você, foi um prazer, viu? Obrigada Está aí, portanto, acompanhamos essa matéria aí Envolvendo a história da mulher Mulher com as suas lutas Com as suas mudanças Profissões que antes eram somente de homens E que são abraçadas Muito bem, diga-se passagem, pelas mulheres E a Márcia, que é paulista Ela começou com a nossa reportagem E contou um pouco sobre essa história Por que ela escolheu a Força Aérea Brasileira São duas mulheres No próximo bloco, você vai conferir a entrevista com a Dominique Ela que é carioca Mora hoje em Recife, Pernambuco E conversou também com a nossa reportagem Ela como mulher Por que ela escolheu a Força Aérea Se ela hoje é casada com um membro da Força Aérea Brasileira ou não Você vai saber também essa outra história Dentro do nosso programa Deixa eu falar pra você aqui da Maremança e Casa Bela Olha só, tem 42 caminhões de prêmios Que a Maremança e Casa Bela tem pra você Olha só, são 42 caminhões pra você de prêmios A Maremança, nos 42 anos da Maremança Você concorre a 42 caminhões de prêmios Olha só, são 42 caminhões de prêmios Que a Maremança tem pra você aí Nesse aniversário de 42 anos 42, meu amigo 42 caminhões de prêmios Então não perca tempo Compre na Maremança Porque lá você tem economia Tem preço baixo De verdade Olha só, uma TV, por exemplo Sempre Toshiba De 29 polegadas Por apenas 839 reais à vista Ou em 12 vezes 106 reais Somente lá, TV, Toshiba, LED Só apenas 839 Essa TV aqui, lindona Olha só, no cantinho aqui Essa TV, dá pra mostrar aí? Dá pra gente ver aí? Essa televisão aí Olha só, LED, bacana Somente na Maremança A Maremança mais próxima, meu amigo E você vai conferir aí São 42 caminhões de prêmios Nessa promoção, viu? Pra você, a cada 100 reais em compras Ganha um cupom pra concorrer A 42 caminhões de prêmios Somente na Maremança Volto já já com muito mais pra você Aqui no nosso Conexão RN Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Mercados do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Você já levou a sua família para as compras E se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora No Ligue Zarb você faz muito mais que compras Você passeia, confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zarb não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade de produtos Com qualidade, economia, preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zarb Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Auto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais Você encontra na loja geração 21 Tintas automotivas e mobiliárias Além de baterias Moura Para autos e motos Uma loja que você compra e confia Na Impacto Confecções Você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais Não perca tempo E compre à vista ou no cartão Com preços especiais Que só a Impacto Confecções Oferece para você Impacto Confecções Próximo a rodoviária em Caico A loja Paraíba Magazine Tem na sua marca Uma história de ótimos preços Roupas masculinas e femininas Com ótimos preços para você E descontos à vista ou no cartão Com preços que cabem no seu bolso Paraíba Magazine Bairro Paraíba Em frente à Panificadora Selidor Em Caico A AGF Nogueira Distribuidora Situada em Caico Uma empresa que vê em constante crescimento Está no mercado há mais de 10 anos Distribuindo 12 indústrias Entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo serviço e qualidade Informações no fone 3417-4835 Em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Voltando com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar Para você, para esse sábado Boa tarde, para você que acompanha a gente Em todo o estado do Rio Grande do Norte Nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho Da audiência Você acompanhando o nosso programa Conexão RN Falar mais uma vez para você Da Mara Mansa que está aí com 42 caminhões de prêmios A cada 100 reais em compras Ganha um cupom para concorrer, viu? São 42 anos a Mara Mansa E há 42 caminhões de prêmios Vou mostrar agora, vou mostrar novamente Olha só, são 42 caminhões de prêmios Para você comprar na Mara Mansa Não perca tempo, minha amiga, meu amigo Compre lá na Mara Mansa E tenha economia em prêmios Confira agora no nosso programa Conexão RN A segunda parte dessa matéria Vamos ouvir agora a tenente da Força Aérea Brasileira, Dominique Ela que contou um pouco sobre a sua história Como mulher, por que escolheu a Força Aérea Brasileira? Essa matéria exclusiva do programa Confira agora na tela do Conexão Outra mulher, não para por aqui não Olha só, a Dominique A Dominique, ela é de Souza Ela é carioca, Rio de Janeiro Atua aí em Recife, Pernambuco E aí, Dominique, é senhora ou senhorita? Senhora Já são casada É casada Senhora Dominique, a senhora também Márcia As ruas são casadas Mas a Márcia falou que casou Conheceu o esposo dela lá mesmo No trabalho dentro da Força Aérea E você? Eu também O meu marido é da minha turma Da Academia da Força Aérea A gente se conheceu na própria AFA E se casamos logo após a formatura do quarto ano Bacana O que você já pensou, Dominique Você ser membro da Força Aérea E o marido ser, sei lá, motorista De outra profissão Ia ser um pouco complicado Até para o relacionamento, se ver Ia ser difícil, né? Não é difícil Mas o entendimento da profissão em si Facilita os dois sendo militares, com certeza Mas, com certeza, um outro casamento Que seja com um outro que não seja militar também Eu não vejo nenhum problema, não Nenhum obstáculo Nenhum obstáculo, com certeza Por que escolheu a Força Aérea Brasileira? Então, meu pai era militar, né? Falecido Militar era suboficial da Força Aérea Brasileira Então, eu cresci vendo isso, né? O meu irmão mais velho é militar da Força Aérea também Então, eu fui seguindo os exemplos, né? Vi a minha infância toda Gostei do que eles faziam E resolvi seguir a carreira de militar E hoje está muito feliz com a profissão? Estou muito feliz, com certeza Para aquelas meninas e mulheres A pergunta que eu fiz para a Márcia E para aquelas jovens Que têm um sonho também De seguir a Força Aérea Brasileira Ou qualquer outra profissão Que muitas vezes encaradas pelo homem Pelo sexo masculino, né? Que conselho você dá? Que dica você dá? A primeira coisa, ao meu ver É fazer a opção de ser militar mesmo, né? Querer seguir a carreira E a segunda coisa é o estudo Se dedicar aos estudos E com certeza com dedicação Com estudo A gente consegue chegar aonde a gente quer Está morando hoje no Recife, no Pernambuco, então? Isso, eu sirvo agora na base a área de Recife Sou carioca Estou gostando muito do estado de Pernambuco Estou muito feliz por lá Ela tem 10 anos, a Márcia De Força Aérea, e você? Eu tenho 7 anos 7 anos 7 anos, Fábio Aí, Márcia As duas para cá Márcia e, portanto, a Dominique de Souza São duas oficiais Tenentes da Força Aérea Brasileira São mulheres que encararam A dificuldade do trabalho Muitas vezes encaradas pelo sexo masculino Correram atrás Conseguiram alcançar o seu sonho Façam como as duas Corram atrás dos seus sonhos Você também Aí, portanto, acompanhamos a história Da Tenente da Força Aérea Brasileira Dominique Ela que conversou com a nossa reportagem E contou um pouco sobre a sua história A história das brasileiras Das mulheres de sucesso Que você acompanhou aqui dentro do nosso programa Conexão RN O intervalo é muito rápido Daqui a pouco voltaremos Com muito mais para você Aqui no nosso Conexão RN Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero O sabor irresistível Você já levou a sua família para as compras E se sentiu à vontade Como se estivesse em casa Se ainda não Então chegou a hora No Ligue Zab Você faz muito mais que compras Você passeia Confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade De um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar nada Na sua despensa Ligue Zab Não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade de produtos Com qualidade Economia Preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zab Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize Como em nenhum outro lugar Ligue Zab Alto Serviço Rua Joel da Maceno Centro Vem! Credibilidade Confiança E tintas originais Você encontra Na loja geração 21 Tintas automotivas Imobiliárias Além de baterias Moura Para autos e motos Uma loja Que você compra E confia Na Impacto Confecções Você encontra As melhores marcas Marizia Smolder E muito mais Não perca tempo E compre à vista Ou no cartão Com preços especiais Que só a Impacto Confecções Oferece para você Impacto Confecções Próximo a rodoviária Em Caico A loja Paraíba Magazine Tem a sua marca Uma história De ótimos preços Roupas masculinas E femininas Com ótimos preços Para você E descontos À vista Ou no cartão Com preços Que cabem No seu bolso Paraíba Magazine Bairro Paraíba Em frente A panificadora Celidor Em Caico A AGF Nogueira Distribuidora Situada em Caico Uma empresa Que vem em constante Crescimento Está no mercado Há mais de 10 anos Distribuindo 12 indústrias Entre elas Marcas consolidadas Como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia E São Marcos Atendendo a todo o interior Do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo Serviço E qualidade Informações No fone 3417 4835 Em breve Em todo o estado Do Rio Grande do Norte Música Voltamos com Conexão Riene Boa tarde para você Para você que nos acompanha Em todo o estado Pela TV União Nosso abraço Nosso muito obrigado Pelo carinho da audiência Para você em Caicó Para você em todo o estado Do Rio Grande do Norte Acompanhando a gente Nosso muito obrigado Pelo carinho Para você pela internet também E falar internet Aguarde Para você que acompanha Sempre a internet Se eu gosto de ouvir Uma boa música Aguarde aí A radioscidadenet.com .com.br Rádioscidadenet.com.br Será a sua rádio Na internet Para você acompanhar Notícias, música Informação Aguarde aí A gente vai divulgar mais Aqui dentro Do nosso programa Conexão RN Peregrinos E São Judas Tadeu Padroeiro do bairro Samanaú Zona Norte Da cidade de Caicó Os peregrinos Saíram a pé Da cidade de São José Do Ceridó Para Caicó E a nossa reportagem Foi o encontro deles Você vai acompanhar Agora essa matéria Com imagens Aí de Caroline Cardoso Nossa filha aí Que hoje estreia Como câmera também Aí Na nossa equipe Então tá aí Você vai conferir agora Aqui no nosso programa Conexão RN Na tela do Público do Portuguai E os peregrinos De São Judas Tadeu Na tela do Conexão Estamos aqui na estrada Que liga São José Do Ceridó A cidade de Caicó E nós viemos encontrar Os peregrinos De São Judas Tadeu Eles que saíram a pé Logo cedinho Para Caicó São devotos De São Judas Tadeu Olha isso aqui São Judas Tadeu Mostra aqui Minha imagem De Caroline Cardoso Olha só Esse aqui é o São Judas Tadeu Peregrinos De São Judas Tadeu Do bairro Samanaú Em Caicó Que está em festa E a Terezinha Vai bater um papo Com a gente agora Passa para cá a imagem Para cá um pouquinho Terezinha Mais um pouquinho Para cá por favor Terezinha Costa E aí Como é Como surgiu Essa iniciativa De vocês saírem a pé De São José Do Cerido A Caicó É o seguinte A minha irmã Ela tem uma filha Que ela tem um problema Deficiente E há 11 anos atrás Quando ela foi fazer A primeira Eucaristia A minha irmã morava No Samanaú Então ela fez um voto A São Judas Que se a filha dela Conseguisse entrar Na capela de São Judas Caminhando com as próprias pernas A gente faria essa caminhada De São José A Caicó Toda a nossa família Incluindo o nosso pai Irmãos e filhos E assim por diante Então ela conseguiu Ao entrar na capela Ela caminhou com as pernas dela Segurando nas muletas E no ano seguinte Nós fizemos essa caminhada E daí para cá Nós continuamos Inclusive eu nunca deixei Hoje está fazendo É o 11º ano Que nós estamos com essa caminhada E eu nunca deixei De caminhar O restante da família Alguns já pararam Não vieram mais Mas eu e a outra Minha irmã Que esse ano Pela primeira vez Ela também não pôde vir Porque surgiram Alguns problemas Então nós continuamos Essa caminhada E as pessoas foram Fazendo os votos E foram sendo agraciados E também nos acompanham Muitos já vieram Hoje já não vem mais Inclusive hoje nós estamos Com oito membros Que nunca tinham vindo Estão vindo pela primeira vez E assim está continuando É um dia assim de A gente sai do Samanaú Saímos hoje Por exemplo Três horas da manhã Lá do Samanaú De carro Para São José E quando chega em frente A igreja de São José Lá A gente começa a caminhada A pé E estamos aqui Por que São José do Ceridó Para Caicó Porque essa minha irmã Que tem a filha Com problemas Ela mora em São José do Ceridó Aí por isso que nós A gente vem de lá Até o Samanaú Então A gente faz essa caminhada De lá Hoje nós iniciamos a caminhada A pé Lá caminhando Às quatro horas da manhã E chegamos aqui Nessa casa Que nos dá apoio Durante todo esse tempo Às nove horas Aqui a gente permanece Em repouso Como vocês estão vendo aí Esse pessoal todo aí No chão E assim por diante Até as quatro horas da tarde De quatro horas novamente Iniciamos a caminhada Até o Samanaú Lá no Salviano O estandarte está lá O santo vem para lá Nos esperar E de lá seguimos em carreata Para a Capela de São Judas Onde dá início Ao trilho soleno hoje E é muito gratificante Quando termina tudo É muito gratificante A gente sai Às vezes a gente até imagina Ah eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Mas é assim Tão gratificante Que a gente consegue Chega aqui Imagina que no dia seguinte Não vai nem poder levantar Mas amanhece o dia Tranquilamente Eu mesmo não tenho tido Nenhum problema Durante esses anos todos Venho já Teve algumas vezes Que no dia seguinte Amanhece o dia Eu vou trabalhar E continuo trabalhando Na festa Porque eu ajudo Eu faço parte da comissão E você sabe Tem bastante trabalho Para a gente fazer Até terminar a festa E eu graças a Deus Continuo tranquilamente Sempre A senhora mora no bairro Samanaú mesmo Moro Eu moro no bairro Samanaú Já há mais de Há uns 20 anos Já que eu moro No Samanaú E chegando lá Não havia ainda Já tinha assim O santo lá O local lá Mas eu nem era tão envolvida E depois de chegar lá Comecei a me envolver Através do incentivo Também do diácono Manoel Cassiano Que mora lá E que incentiva Muitas das pessoas E fui me aconchegando Assim E hoje Sou muito grata Já tenho alcançado Muitas graças Com São Judas Tadeu Tanto eu Quanto a minha família E lá estamos Trabalhando E venerando São Judas Tadeu Essa força Que vocês encontram Graças a São Judas Tadeu É isso mesmo Muito bom Vamos mostrar aqui As pessoas Será todo mundo lá agora? Vamos para lá agora Vem para cá Carol Vem para cá as imagens E a gente vai mostrar Exatamente aí As pessoas Que se encontram aqui Descansando Ali são Oito pessoas Cerezinha É Mas a caminhada Hoje Ela esteve Com 22 pessoas É porque Algumas pessoas Quando chegam aqui Nessa casa Uns vão até A casa Morando em São Manaú Aí vão para casa Tomar banho Essa coisa toda Passar o repouso lá E depois A tarde volta E aqui Noutra casa Aqui vizinha Tem parece que Não sei se quatro Ou cinco membros Que é de familiares Dessas pessoas Eles foram para lá E aqui tem essas Tem mais de oito pessoas aqui Tem umas dez pessoas Ou mais Então daqui Vem para cá Então daqui Elas descansam um pouco E quatro horas A tarde segue para Caicó Quatro horas Aí nós Vamos novamente Encaminhada Até o Samanaú Onde de lá Acompanhamos o estandarte O santo Aliás E encarreata Para a capela de São Judas Onde acontece o hasteamento Da bandeira A palavra de abertura E a primeira novena Do trigo soleno Da festa de São Judas 2003 Felizinho Muito obrigado Isso aqui também é devoto São Judas Eu acredito que sim É porque Inclusive quando chegamos Hoje Ele A esposa dele disse Que hoje vai nos acompanhar Porque fez um voto A São Judas E foi agraciada Então vai acompanhar A carreata A caminhada Até a capela Hoje A casa aqui é o dono da casa É o dono da casa E aí recebendo os peregrinos Tudo bem com o nome do senhor? Antônio Anunciado É a imagem para cá Antônio Anunciado Anunciado Antônio Está feliz nesse momento Porque é um momento Em que as pessoas Têm fé Em alguma coisa Em algo importante Que é um santo Para mim É um prazer Todos os anos Receber Esse pessoal Cada vez mais Sempre aumenta mais A quantidade de pessoas Que vêm Esses peregrinos E eu tenho Para mim É uma satisfação Esse dia Que eu já fico Aguardando Todos os anos Essa chegada deles aqui Recebo com O maior prazer Para mim É uma alegria E que hoje A gente Se Deus quiser Vai acompanhar Eles até Caicó Sua esposa Vai acompanhar também Também Vamos acompanhar Se Deus quiser Muito obrigado Então senhor Antônio Pessoal São Judas Tadeu Festa do bairro Semana O Terezinha A festa termina quando lá? A festa termina No dia 17 Hoje nós temos O hasteamento da bandeira A primeira novena Do trídeo soleno Amanhã Na parte social Temos o chá De confraternização Amanhã A segunda novena Na parte social Leilão Sábado Terceira novena Na parte social Jantar E no domingo Termina com O ponto Cominante Como se diz Que é a missa E logo em seguida A procissão Muito bem Conversamos com Teresinha Costa Que representa Que os peregrinos De São Judas Tadeu Saem há 11 anos De São José Do Ceridó A Caicó E as pessoas Acreditam na fé E na força De São Judas Tadeu Participam você também Da festa Do bairro Samanaú Em Caicó Com imagens De Caroline Cardoso De Caicó Cardoso Silva Para o Conexão RN Na TV União E assim Acompanhamos Essa matéria Com a Teresinha Costa Ela que é Organizadora Deu detalhes Contou tudo Para a nossa reportagem Parabenizar Os peregrinos De São Judas Tadeu Que saíram Portanto A pé Caminhando Rezando Orando Lá de São José do Ceridó Que é uma cidade Bem próxima Aqui a Caicó Acho que mais ou menos Uns 18 a 20 quilômetros Da cidade de Caicó E elas saíram Da cidade Aqui para a nossa cidade Tendo em vista Que hoje acontece O sábado De festa Do bairro Samanaú Em Caicó A festa de São Judas Tadeu Um abraço Ao bairro Samanaú Que nos assiste Uma boa festa Para vocês De São Judas Tadeu Final do programa Conexão RN Para hoje Um grande abraço A todos Um bom final de semana Até o próximo sábado Meio dia Aqui na tela Do povo potiguar Com mais um programa Conexão RN Boa tarde a todos As notificações Do povo potiguar Do povo potiguar Do povo potiguo Do povo potiguar Dar ele Do povo potiguar Obrigado.